Vamos Meliodas, não torne isso mais fácil Volta coração para o nosso irmão, Liones caiu Sinto o poder, sou líder da minha gang Você vai ver, minha piedade tá além Sem perceber, fico atentar mais de zen E nem vai crer, pois o Meliodas vai virar rei E você que vingar, seu dragão vai pagar Por tanto tempo que tivemos, peso sem lutar Nos libertamos e agora vamos nos vingar E Meliodas, meu irmão, no fim vou te matar Já traidor, não faça de um traidor Quando você destruiu, tá na boa Um, sem valor, um demônio sem valor Tô com baita de feijão, você não é meu irmão Pois há muito tempo eu cortei o meu laço Pega do dragão, acha que grota Se quiser só tenta, mas eu te amasso Seu poder não é suficiente pra mim combater Isso não passa de um fracassado Você tentou lutar só, sem contar nossa gangue Mas não foi arranquei o seu braço Não era o que eu queria Pois você era como inspiração Mas acabou com sua vida Em me traindo de eu como um irmão Trouxe vergonha pra todo o clã Não merece esse posto de rei Por isso não haverá sua manhã Pois nesse posto no fim estarei Tenta a sorte, você não é forte Não aguento o porte da minha piedade De frieza no olhar de quem quer se vingar No fim vou te matar com minha seriedade Acha que consegue, meu sangue ferve Meu clã só pede clama por vingança Só um traidor destrutando a fô Por causa de um amor não terá esperança Sinto o poder Sou líder da minha gang Você vai ver Minha piedade tá além Sem perceber Fica tentar mais dizer E nem vai crer Pois minha leona vai virar refém Sinto o poder Sou líder da minha gang Você vai ver Minha piedade tá além Sem perceber Fica tentar mais dizer E nem vai crer Pois minha leona vai virar refém Imperador do Drap Geek Imperador do Drap Geek